Essa é a Maratona da Antártida. A galera tá na pilha, esperando pra começar a corrida. E eu, claro, tô lá atrás, dançando. Tá me vendo? Então, pra chegar lá, a gente vai com esse avião que se chama Ilushin. Parece um avião militar, de carga, assim. Se chama Blue Ice Runway, esse lugar. E ele pousa no gelo azul, gelo liso. E esse é mais um dia no escritório. A gente sai do avião e já pega o frio na cara, assim. Tipo, menos 20, 30. E muito vento. E agora, está no maratona. E dentro da maratona. O fim do caminho da terra. A temperatura é aproximadamente menos 20 graus. Saindo do avião, a gente já tem a galera pra nos recepcionar e nos levar pro acampamento. Que é mais ou menos 10 quilômetros ali. Aí, a gente recebe todas as instruções, como funciona o acampamento. E aí, no outro dia, a gente tem a corrida. Nessa época do ano, na Antártida, não tem noite. Isso é de madrugada. E esse é o único momento que a gente não vê o sol, que ele passa atrás da montanha por alguns minutos. Uma maratona, são 42 quilômetros. E a maioria dessa galera se preparou a vida inteira pra esse momento, cara. É emocionante, assim. E aí, a gente pega um transporte e vai lá pro meio do gelo pra encontrar os competidores. O cara é um orgulho muito grande participar, assim, do momento tão especial da vida deles. Música Todo dezembro a gente vai e esse lugar é perto do Polo Sul. É inacreditável. O lugar é muito lindo. E como o Richard mesmo disse, a tua vida acaba se dividindo. antes da primeira trip da Antártida e depois da primeira trip da Antártida. ...posta da Antártida. Sempre acontece de estar assim. É incrível. Boa garota! Boa garota! O que é a morte que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que você está com medo? Eu estava. Eu estava com medo. Eu estava com medo de fazer aquele martelo de $15 milho. É um amigo. É um amigo. Espanhol. Se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.